Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marjo, estamos de volta para mais um vídeo aí. Cara, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês antes de a gente começar o vídeo. Já se inscreveu? Não? Pô, tá perdendo tempo hein rapaz, eu já falei para vocês nos par de vídeos, você tá perdendo tempo meu irmão, vai lá e se inscreve pô. Deixa aí o seu like e já compartilha com todos os seus amigos aí, que hoje tem mais um videozinho top aí do FIFA 2019, beleza? Beleza? Rapaziada, eu quero fazer mais uma perguntinha para vocês aí antes de a gente ir para o vídeo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham de trazermos aí vídeos de outros jogos sem ser de FIFA e PS. Diz aí nos comentários, mas já vai macetando o like aí e já vai deixando a sua sugestão. Lembrando que eu tenho aqui que eu posso gravar jogos de PC, jogos de Xbox One e jogos de Playstation 4, beleza? Então deixa aí a sugestão de qual jogo você gostaria que nós trouxéssemos para o canal aí. Ou se você quer que a gente traga jogos aí no início aí do lançamento, mais próximo da data, assim que eu conseguir o jogo também, porque vocês estão ligados que ó, é uma bufunfa né? Então vamos aí para o nosso FIFA 2019. Como eu disse para vocês no último vídeo aí, a gente tem aí uma jogada pela Carabao Cup contra o Chelsea. O jogo vai ser difícil, não vai ser um jogo fácil hein rapaz? Então vamos ver aqui ó, jogar a partida. Já vou colocar aqui para a gente jogar com o uniforme tradicional, o uniforme número 1 do Tottenham para ver se dá sorte e o uniforme número 2 aí. São as oitavas de final da Carabao Cup e o Caio Ribeiro vai dizer o que espera do jogo, porque ele é pago para fazer isso Caio Ribeiro. Então vou falar Tiagão, vai ser um jogo muito equilibrado, com muita pegada no meio de campo e de poucos gols. Não esperem goleadas hoje. Bora para o jogo rapaziada, está aí todo mundo aí posando bonito para a foto, mãozinha para trás aí. É de razar, a gente vai ter que tomar muito cuidado com ele aí, que joga muito, 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 muito. Vamos dar o início de jogo aí, 0x0. A bola é deles. Ai rapaziada, olha a jogada aqui pela direita. Pega, pega, pega. Ah não, sobrou para o William Butler. Rapaz, já é os 5 primeiros minutos de jogo aí, a gente já tomou uma jogadinha aí, olha cara. Nossa, que falha minha hein. Ainda bem que o goleirão está esperto. Ai tira, entra na frente, bonito, herói. Olha o contra-ataque, Lanzini, vamos Lanzini. Ai cara, ele deu o carrinho bem em cima na hora que eu toquei, velho. A bola para o William, escapou ali, tentou a graça. Pega aí meu irmão. Nossa, a bola sobrou para o William ainda. Ah, não acredito. Ui, ainda bem que está bem pedido, cara. Pô, que bola, como que sobra aquela bola para o William? Olha lá, prensou e sobrou nele ainda, cara. Os dois, dois jogadores em cima do William e ele ainda conseguiu sair na vantagem. Caraca, mano! Ai cara, mano, que lance nada a ver, cara, com o goleiro cantê. Olha aí. Olha, cara. Bolada na trave, sobrou na cabeça do cantê, velho. 1x0 para o Chelsea, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos já tentar aqui no comecinho. E a Hermolenco já vem com a bola. Olha o bolão, olha o bolão. Ai, sobrou. Ai cara, os caras não batem para o gol, velho. Nossa, mano. Santa dificuldade, viu? Santa dificuldade de chutar para o gol que tem nesse FIFA 19, cara. Nossa, cara! Quase que a bola entra, a bola do cantê, hein? Deu o carrinho ali, eu não consegui, ó. Mano, quase que a gente toma o segundo gol, que tirou tinta na trave ali, hein? Cara, não dá, velho. Na verdade é o seguinte, mano. Só meio de campo está correndo, o Arnaltovich não está fazendo nada, por isso que ele não está cansado. Ele vai sair para a entrada do Hernanes. O Tiarito vai entrar. Eu não tenho muito o que fazer, cara. Eu vou tirar o Harit, velho. Não, na verdade eu vou colocar ele lá. Vou tirar o Yarmolenco. Vou colocar o Nubble aqui, beleza? O Harit vai atuar lá pela ponta. Vou colocar o Nubble para dar um pouquinho de gás. Vou alterar a tática aqui do equilibrado. Eu vou colocar um time para pressionar o erro adversário. E a armação rápida não está rolando. Vamos tentar fazer um estilo de lançamento aqui, beleza? Vamos mudar a tática, ver se surte algum efeito aí que a gente precisa empatar e virar esse jogo, beleza? Nossa, meus irmãos! E agora? Agora complicou, hein? Agora complicou. O Tiarito está sozinho! Ai, calma. Rolaço. É, rapaziada. Eu acho que não vai dar para o Tottenham não. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Não é porque a gente está perdendo. Vocês podem ver a internet afora aí. Mas a EA, ela conseguiu cagar na jogabilidade do FIFA. O que o FIFA tinha de melhor era a jogabilidade e, cara, ela jogou lá embaixo. Eu não entendo o porquê, eu não sei. Mas está muito difícil de fazer qualquer coisa, cara. É pênalti! É pênalti! E é pênalti! É pênalti! Boa! É pênalti! É pênalti! É pênalti! É pênalti! O louco, meu irmão! Cartão amarelo, a falta perigosíssima. Vamos caprichar, hein, Lanzini? Vamos caprichar. Lanzini partiu, bateu! Ai, mano! Foi para fora, a bola passou perto, hein? Final de jogo, rapaziada. Perdemos novamente aí. Perdemos de 2x1 para o Chelsea. Cara, eu, sinceramente, eu entendo que a gente perdeu aí porque está difícil, realmente. A gente jogou contra um time cheio de estrelas, um time bom como é o Chelsea. Mas a sensação que fica, rapaziada, é justamente o que eu falei para vocês no lance do segundo gol, do primeiro gol, não me lembro. Cara, o chute no FIFA ficou muito estranho. Ficou muito estranho. O chute, o passe, você erra o passe com uma facilidade muito grande. Você erra o passe de um jeito que... Eu garanto para vocês, vocês não vão ver isso só nesse canal, tá? Não sou só eu que estou falando. Vocês podem pesquisar a internet afora e garanto para vocês que outros youtubers aí vão falar a mesma coisa para vocês aí. Está muito estranho a jogabilidade. Teve um declínio muito grande do FIFA 18 para o FIFA 19, que chega até a desanimar de jogar. Mas, enfim, vamos parar de reclamar aí. Vamos erguer a cabeça. A gente não conseguiu a vitória na quarta rodada, mas nem tudo está perdido, né, galera? Temos aqui um pedido do Harit, rapaziada. Ele vem jogando muito bem no nosso time, mas ele não está se sentindo muito bem. Ele está pedindo alguns dias de descanso. Então, beleza, vamos ajudar aí. Vamos conceder o pedido do Harit aí, que vem jogando um partidão para a gente aí. E vamos colocar o Numble aí no lugar do Harit para que o Harit possa descansar um pouco aí, beleza? Vamos salvar aí. Vamos aí, então, para o próximo jogo, que é contra o Burley, rapaziada. Eu vou jogar aqui com o uniforme branco, que vem dando mais sorte. E vou colocar o vermelho no Burley aí. Olá, meus amores. Estou aqui com o Caio Ribeiro. No sensacional Estádio Olímpico de Londres. Legado incrível que os Jogos de 2012 deixaram para a cidade. Um estádio muito bonito. Frente a frente hoje, o West Ham United e o Burnley. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Beleza, rapaziada. Vamos para o jogo. Vamos esperar aí que o Tottenham faça uma boa partida, que a gente precisa da vitória. A bola chega aqui no Iarmolenco. Vai passando o Lanzini. Bolão para o Lanzini. Olha o cruzamento. Nossa, cara, que cruzamento horrível o Lanzini. O Brereton conseguiu ali. Tentou a jogada individual. Olha o cruzamento. A bola alta. Então, o cruzamento saiu totalmente errado. E a bola sai para ali. Tiro de meta marcado. O Burnley conseguiu um escanteio aqui, rapaziada. Estamos ali no primeiro pau. Ai, tira essa bola daí. Nossa, quase que a bola sobra ali, hein? Vai Lanzini. Bolão. Cortou. Bateu. Cara, que chute é esse, mano? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos. Isso. Vai Arnautovic. Chega batendo. Cara, a bola não sobe, cara. A bola não sobe. Você enche o... Aperta, deixa encher o consor e a bola não sobe. Não consegui entender. O chute foi perigoso. Levou a perigo, mas não era assim que era para sair esse chute. Olha que bolão. Vai Lanzini. Vamos, Lanzini. Ah, moleque. Não acredito, cara, que a gente perdeu esse gol, mano. Pelo amor de Deus, cara. Alguém me explica como é que dá para chutar no FIFA, velho. Se você enche demais a barra, a bola não sobe. Você aperta um pouquinho, a bola vai fraco. E não tem um tutorial ensinando como é que faz aquele negócio do timing shot lá, cara. E aí, parabéns. E aí, parabéns, meus amigos. Vocês conseguiram, viu? Mas o Novo vem chegando. Isso, isso, isso. Ó, até que enfim, mano. Até que enfim a gente consegue acertar o chute, hein, rapaziada. Que maravilha, hein. 1x0 com o Westman. Um golaço, cara. Finalmente consegui acertar o chute aí. Meu, eu não sei quem é. E aí, fez muito estranhos chutes aqui no FIFA, cara. Que golaço. Laço. Olha. Lembrando que o Masuaco é nosso lateral esquerdo, hein. Teve que chegar ali para resolver o... E fazer 1x0 para o Westman. Temos um escanteio aqui. Olha a cobrança do Lanzini. Que cobrança do Lanzini, meus amigos. Ah, molecada, conseguimos aí abrir mais um gol de vantagem aí para o segundo tempo. Maravilha de cobrança do Lanzini. Daquela batida horrível do Jarmolenco. Mas conseguimos aí a cabeçada. Nossa, cara. No meio das pernas, cara. Olha lá. No meio das pernas. Ó. Nossa. Que horrível, rapaziada. 2x0. Final do primeiro tempo. 2x0, rapaziada. Golzinho aí no final. Tem uma vantagem excelente para levar para o bestiário aí para voltar tranquilo, né. Vamos colocar o Lanzini para dar uma descansada aí, rapaziada. Vou colocar o Titi Arito improvisado no lugar dele aí. Infelizmente, o Titi Arito é atacante, mas vai ter que jogar ali um pouquinho mais recuado aí para ele descansar. Vamos, 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 vamos. Isso. Magnópol. Ai, caramba. Errei o passe. Isso. Deu certo. Cruzamento na área. Vai sobrar. Nossa. Quase que o Brereton consegue cabecear mais uma aí, hein. Olha, cara. Que a bola veio muito estranha aí. Mas conseguiu a cabeçada. Foi totalmente fora do gol. Hermolenco atrasa a jogada. Olha o Titi Arito na área. Dominou. Bateu. Colocadinha. Que golaço do Titi Arito. Que golaço do Titi Arito, rapaziada. Olha aí, mano. Olha, sozinho. Dominou tirando na marcação ali. Colocou uma bola alta, cara. Bem difícil para o goleiro ali. Um golaço do Titi Arito Hernandes. Será que é um bom corte? Final de jogo, rapaziada. Conseguimos um excelente resultado aí. Uma vitória por 3 a 0. E com esse resultado, rapaziada, assumimos aí a quarta colocação no campeonato. Atrás do Tottenham aí, com a mesma quantidade de jogos. E apenas dois pontinhos atrás aí do Tottenham. E cinco atrás do Manchester City, que é o segundo colocado. O Manchester United segue isolado lá com 26 pontos, beleza? Rapaziada, eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Apesar de não conseguimos aí um resultado positivo aí na quarta rodada da Carabao Cup em cima do Chelsea. Mas conseguimos aí nos manter dentro da zona de classificação da Premier League, beleza? E deixa também aí no comentário a sua sugestão. Se você acha que a gente deve trazer aí mais jogos para o canal sem ser FIFA e PES. Acho que a gente deve trazer os lançamentos aí. Lembrando que eu tenho aqui para trazer aqui. Eu posso trazer os jogos para vocês no PlayStation 4, no Xbox One e no PC, beleza? Então já deixa aí a sua sugestão se você quer mais jogos aqui no canal, tá bom? Muito obrigado você que assistiu até o final. Já sabe muito bem o que você pode fazer para continuar ajudando o canal a crescer cada vez mais aí. Deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos. E se você não é inscrito, você já sabe que você está perdendo tempo, rapaz. Se inscreve aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.